Olá, professor! Olá, professora! Eu sou Ives Urquiza, responsável pelo projeto Física Total e embaixador da plataforma YouTube Educação no Brasil. Eu fui convidado a gravar um vídeo com dicas para você que está pensando em montar um canal de videoaulas. A primeira das dicas é que você prepare-se, estude, conheça bem esse mercado de produção de audiovisual, principalmente como funcionam os canais de sucesso no YouTube. O YouTube oferece para você um manual do criador com práticas que favorecem o crescimento dos canais e que é muito importante que você conheça da primeira à última página. A segunda coisa é que é muito importante que você conheça bem o seu público. Tenha empatia por ele. Entenda como é que ele procura conteúdo na internet para que você possa, em seus vídeos, comunicar de forma a ser mais facilmente encontrado pelo seu público. Seja ele estudante que está se preparando para uma prova na escola ou se preparando para concursos como os vestibulares e o Enem. A terceira coisa que eu indico para você é que o seu canal seja um canal de cursos, não um canal de aulas. Explico. É importante que você tenha uma sequência de conteúdos, uma programação em que o aluno entenda que se ele cair no meio de um vídeo, ele tem toda uma sequência de conteúdos estruturada e organizada para favorecer a compreensão dele dos conteúdos. E a quarta dica, essa é uma dica pessoal. É uma dica de paixão. Apaixone-se pelo seu trabalho. A internet possibilita que a sua voz atinja gente em lugares que você nunca imaginou. Venha fazer parte de uma comunidade de criadores de conteúdo que está fazendo do mundo a sua sala de aula. Cerque-se de pessoas que favoreçam o seu trabalho e que acreditem no seu potencial. E lembre que você pode. Vem junto transformar a educação da sua sala de aula, do seu país, do mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL